Algumas empresas disponibilizam aos trabalhadores o ticket alimentação Mas o que muitos não sabem é que o valor deste benefício tem que ser igual para todos os funcionários que exerçam o mesmo cargo Em Belo Horizonte, trabalhadores de uma empresa de limpeza procuraram a justiça porque alguns funcionários recebiam um ticket com valores diferentes Cardápio escolhido, fome saciada, é hora de pagar a conta Muitos trabalhadores contam com um benefício alimentação Neste restaurante, 60% dos clientes usam o ticket Todo mês, por volta do dia 30, 31, a gente carrega o cartão e fica o valor referente aos dias trabalhados O benefício alimentação é definido no contrato de trabalho O que pouca gente sabe é que o valor do ticket deve ser igual para todos os funcionários que possuem o mesmo cargo Trabalhadores de uma empresa de limpeza entraram com um processo alegando que os tickets de alimentação eram distribuídos entre os funcionários com valores diferentes A empresa não apresentou nenhum critério, nenhum fundamento jurídico para fazer essa distinção Pagar a trabalhadora o valor do vale alimentação, o valor da alimentação, diferente daquele pago a colega Segundo o relator do processo, não há uma legislação específica que obrigue as empresas a conceder o benefício Mas quando a empresa fornece o vale alimentação, ela precisa respeitar o princípio da isonomia É possível sim haver pagamento de determinados benefícios em valores distintos Porém, tem que ser fundada, essa distinção tem que ser fundada em critérios jurídicos, bem definidos Para que não se caracterize uma distinção de onda, uma distinção discriminatória, o que é vedado E aí Obrigado.